O projeto conta com 532 milhões de reais do governo federal, por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O VLT vai contar com 32 trens, como esse que a gente vê aí atrás, e cada trem vai ganhar o nome de um carioca célebre. Por exemplo, tem trem que vai se chamar Cazuza, trem que vai se chamar Cartola, esse aqui é o trem João do Rio, em homenagem ao célebre escritor. E depois de visitar as obras do VLT, o ministro das cidades vai visitar também as obras da linha 4 do metrô, que vai ligar a zona sul à zona oeste da cidade. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.